E chegou a hora de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda às 8 da manhã desta segunda-feira. E é bom ficar atento. Este ano, o prazo para a entrega do documento é mais curto. Termina dia 29 de abril. O André é contador e diz que sempre entrega a declaração de Imposto de Renda no início do prazo. E esse ano não vai ser diferente. No decorrer do ano, todas as notas, despesas, recibos e demais documentos, sempre peço ali as notas fiscais, os recibos, quando possível, já de forma digital, para que eu possa fazer a guarda desses arquivos no meu computador pessoal. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022, ano base 2021, começou nesta segunda. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Para fazer a declaração, é só baixar o programa IRPF 2022 no site da Receita Federal. Entre as novidades deste ano está o acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas, não só pelo portal ICAC, como era antigamente. Além disso, tanto a restituição quanto o pagamento do imposto devido poderão ser feitos via PIX. A expectativa da Receita Federal é receber pouco mais de R$ 34 milhões de declarações até o final do prazo, em 29 de abril. A restituição do Imposto de Renda será efetuada em cinco lotes. O calendário começa em maio e vai até setembro. A ordem de pagamento segue as priorizações instituídas em lei. As pessoas que estavam obrigadas a apresentar a declaração, se não fizerem no prazo, fizerem depois, para regularizar o seu IPF ou não, elas estarão sujeitas a uma multa. Essa multa é no mínimo de R$ 165,74, é a multa mínima, ou 20% do imposto devido calculado na declaração.